Música Quase 100 duplas estarão em ação na segunda etapa do L-Bike Endurance de Motenbike que acontecerá no próximo final de semana entre Campina Grande e João Pessoa O desafio será realizado em duas fases com percursos de trilhas, com cerca de 120 km cada, sob duas rodas A primeira etapa aconteceu em abril A expectativa é grande, diferente da primeira etapa dessa vez a gente não espera que tenhamos, no segundo dia da primeira etapa, chuva então os atletas estão já conscientes dessa situação e a expectativa da gente é que todo mundo consiga concluir a prova num tempo bem menor Os atletas estão divididos em 10 categorias Juliana participará na mista e vive a expectativa de se sair bem em mais uma etapa Agora na segunda etapa a gente vai pegar um calosão na primeira etapa a gente pegou muita chuva então os adversários hoje são outros até a própria condição climática os adversários também, as duplas não são mais as mesmas então é uma nova competição Danilo também estará na prova mas pela categoria sub-30 ele já está prevendo muitas dificuldades no percurso por se tratar de um trecho com vários obstáculos por ser uma prova totalmente pela trilha a gente vai cortando várias cidades aqui em Beirão na B230 pega muita estrada de chão, muita areia fofa e como o clima agora secou bastante vai ter muita areia solta, pedregulhos e descidas bem a adrenalina E antes de percorrer um trajeto com mais de 100 km é preciso sempre uma boa preparação e claro, muita hidratação A gente tem intensificado no caso a quantidade de treinos a questão do volume de treino tem passado mais horas pedalando aumentando as distâncias percorridas e tentando também dar uma melhorada na questão da alimentação porque é um desgaste muito grande é uma prova de mais ou menos 6 horas de duração então o atleta tem que estar bem preparado A gente sempre prepara isotônicos gatorete, também a gente leva redbull comida, barra de cereal, gel e água principalmente Tem que se hidratar bastante Justamente, a gente tem que se hidratar bastante porque até pela questão da temperatura vamos estar largando às 8 horas da manhã já vamos estar largando com o solzinho ali já aperreando a gente chega a cerca de 1 ou 2 horas da tarde no local então tem que estar bem hidratado O desafio não possui nenhuma parceria com federações tem inclusive o seu próprio regulamento com isso os ciclistas terão acompanhamento durante todo o percurso A gente tem pontos específicos do apoio tem a parte que o pessoal acompanha de moto que faz a parte de fazer a varredura e toda a sinalização já está sendo feita desde a semana passada e já deve estar sendo concluída até amanhã A largada acontecerá no sábado em Galante por volta das 8 horas da manhã No domingo, também pela manhã os ciclistas retornam para o ponto de partida com as chegadas previstas para o início da tarde Os primeiros colocados receberão premiação em dinheiro A premiação vai do primeiro ao terceiro lugar e vai de R$ 1.000 a R$ 400,00 respectivamente Agora qual o grande recado que vocês querem passar com esse desafio? É superação de limites Todo mundo que está vindo, que conhece inclusive os atletas da própria região e da cidade abraçaram essa ideia do Endurance e a gente está nessa expectativa que todo mundo supera seus limites Música 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 O que é isso?